Tá vencendo, caraca! Não é possível, meu, vou até chorar agora Depois de mil tentativas, ela escutou o que eu quis dizer, meu Deus Eu vou chorar Mano, agora você entendeu? E aí, galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente tem que ir praia de humilhação E o Yuta não consegue controlar o corpo de Satoru Gojo Jujutsu aí, 262, beleza? São os primeiros spoilers aí do dia, beleza? Caraca, inclusive a gente ficou uma semana sem capítulo Verdade, uma semana na seca por Jujutsu E agora, finalmente aí, o capítulo 272 Que agora, né, tá na reta final aí do mangá Só que tá bem frenético, né? Voltou a dar aquele boom, né? Então, vamos ver aí o que nos aguarda, beleza? Lembrando que a gente tá com um novo canal de vlog Então, se você não passou lá pra dar aquela moral pra gente Passa lá, porque tem muito vídeo bom E vai sair vídeos melhores pra vocês, beleza? Verdade E quem puder, sabe nesse link aqui que tá fixado, ir lá E deixar um comentário motivacional, beleza? Só que vocês precisam lá entender Assistir o vídeo pra vocês entenderem O porquê motivacional, beleza? Verdade E também as nossas lives acontecem de sete e manhã da noite na roxinha, tá bom? Verdade Bora pro vídeo então Bora Acaba de sair os vazamentos de Jujutsu Kaisen capítulo 262 E olha, rapaz do céu, um negócio bem cabuloso Vem comigo pra saber tudo o que rolou Fala galera, beleza? Tô nerd na área pra mais um vídeo de Jujutsu Kaisen Hoje trazendo pra vocês os spoilers do capítulo 262 de Jujutsu Kaisen E sim galera, a batalha de domínios está a todo vapor Mas aquilo que eu falei pra vocês parece que realmente se concretizou Mas antes de saber o que rolou nesse capítulo Vem comigo aqui, já larga like nesse vídeo E já se inscreve no canal Tô Nerd com o sininho ativado galera Porque muitas pessoas assistem os vídeos e não se inscrevem E se você é essa pessoa que não se inscreve, pô, não faz isso Cara, dá essa moral pra mim desde as duas horas da manhã Esperando esses spoilers pra trazer o vídeo fresquinho pra vocês Então dá esse apoio, dá essa ajuda pro seu amigo Tô Nerd aqui Continuar crescendo na plataforma, beleza? E agora que eu sei que você já é um best ofrendum Bora saber tudo o que rolou de vazamento de Jujutsu Kaisen 262 O capítulo começa com a batalha de domínios Entre Sato Yuta e Sukuna rolando no campo de batalha E pelo que dá pra ver galera O Yuta conseguiu com sucesso fazer a mesma coisa Que o Satoru Gojo conseguiu fazer Para contornar a expansão do Sukuna que não tem barreiras Qual que foi essa solução? Diminuir, reduzir o alcance do vazio imensurável Para o tamanho de uma bola de basquete E assim conseguir resistir a expansão de domínio do Sukuna Por mais ou menos 3 minutos Foi assim que o Gojo fez Pra conseguir ali tancar a expansão do Sukuna E a mesma coisa que o Yuta consegue fazer aqui E da mesma forma que a expansão de domínio do Gojo original contra o Sukuna Se equiparavam Aqui acontece a mesma coisa Mas o Yuta enquanto está ali lutando no domínio contra o Sukuna Um neutralizando o acerto garantido do outro Pensa o seguinte Que ele só vai conseguir manter esse domínio aberto Por 3 minutos igual ao Satoru Gojo original Porque o Sukuna está muito, mas muito debilitado e cansado De todas as batalhas que ele participou até agora Tá galera? Então ó, já está dando indícios Que ele não está conseguindo controlar tão bem As habilidades do Satoru Gojo Como o próprio Gojo original Que nem eu tinha dito pra vocês Eu avisei, hein? O narrador então diz que o Sukuna Reduziu o alcance efetivo da sua expansão de domínio Para que apenas cercasse a barreira do Sato Yuta E por conta disso ele conseguiu Eliminar o limite de tempo de 99 segundos Do Santuário Malevolente Sim galera, várias pessoas apostando que O Santuário cairia antes dos 3 minutos do vazio imensurável Mas tá aqui ó, o Sukuna por reduzir o alcance da sua barreira Assim como ele fez com o Gojo também Ele conseguiu acabar com esse limite de 99 segundos Tá galera? Então o cara realmente é um absurdo do mundo Jujutsu Mas nós temos uma informação bem importante aqui Tá galera? Eu tinha feito uma pergunta pra vocês Lá atrás quando estávamos comentando das trocas Quem trocou com quem? Como é que foi a troca do mundo Jujutsu? E eu fiz a pergunta Com quem será que o Gojo trocou? Será que ele não trocou com ninguém? Mas aqui foi falado pelo narrador Que o Yuta galera, trocou com o Satoru Gojo Lá usando a técnica do Ui Ui E assim ele pôde melhorar suas técnicas de barreira E também o refino da sua técnica amaldiçoada E da sua energia amaldiçoada também Então sim, o Gojo não só treinou o Yuta ali Falando, ensinando alguma coisa Ele próprio foi lá e ensinou o corpo do Yuta Como que fazia Enquanto rola ainda ali a disputa entre os domínios O Yuta diz que vai aproveitar esses 3 minutos Pra danificar o Sukuna Pra descer o braço sem dó Pra que assim o Sukuna não consiga manter O santuário malevolente Mas em contraponto, o Sukuna diz que vai destruir o vazio infinito Em 3 minutos E vai expandir o seu domínio Para matar todos de uma vez por todas E então a bagaça começa meu amigo O Yuta já tenta usar o azul para puxar o Sukuna pra perto E começar o espancamento ao rei das maldições Mas não, diferente de tudo que nós imaginávamos O Sukuna avança pra cima do Yuta com tudo E começa a partir pra cima na pura trocação franca O Yuta tenta desviar ali Dar alguns golpes no Sukuna Mas não consegue acertar Quem acerta dessa vez É o Sukuna Dois socos diretos na cara Do Yuta Gojo, galera E isso aqui é completamente diferente Do que aconteceu na batalha Do Gojo original contra o Sukuna Lá dentro do domínio O Gojo era supremo Era porradaria pra cima do Sukuna De tudo quanto é jeito E nós temos então dois caminhos Ou é porque, como eu tinha dito pra vocês O corpo do Megumi é um lixão, né? Não vale pra nada Não tem força Não tem resistência nenhuma E por isso o Sukuna tava apanhando bastante No puro taijutsu Ou é porque realmente o Yuta Não consegue controlar o corpo Do mais forte e vivo Do gatão de olhos azuis Como o próprio Gojo fazia E isso faz muito sentido O Yuta então, apanhando ali do Sukuna Se pergunta como o Sukuna conseguiu aquele ataque E percebe que junto A expansão de domínio Ele também usou a amplificação de domínio Para penetrar o Mugen O que lhe permitiu acertar esses ataques diretos Na cara do Yutojo O Sukuna enquanto espanca o Yuta Gojo Dá um sorriso maligno E pensa que os xamãs do lado de fora Não conseguem saber o que está acontecendo Dentro da barreira do domínio dos dois E isso fica meio subentendido Galera, que o Sukuna tem algum plano Para esse corpo do Yuta Gojo aí, cara Se ele tá preocupado Se estão vendo ou não o que está acontecendo Algo está ali na mente do Rei das Maldições Algum plano maligno para essa batalha A cena corta então E nós vimos a Rika ali Aparentemente naquela sala Onde foi feita a troca de cérebros ali E ela está agarrada ao corpo sem vida De Yuta Okotsu E chorando Chorando muito, galera E aparentemente aqui É o corpo do Yuta Sem nada mesmo Tem o corte na cabeça Vazando sangue Não está com o braço esquerdo Mas parece que a Rika está ali Com a parte de cima e a parte de baixo Grudada ali Do corpo do Yuta, galera E então Nós temos a nota do editor Que diz o seguinte Segundo os spoilers Está para dizer que mure também Essa nota no final Lá no capítulo oficial no domingo Algo está para acontecer Três pontinhos Cara, o que está para acontecer O que não está para acontecer Não sei se é isso mesmo Vamos ver Vamos saber melhor no domingo Ali quando sair o capítulo oficial E sim, galera Essa é a última página do capítulo Tivemos apenas sete páginas Quinze dias de espera Para sete páginas do capítulo 262 Páginas que não deu muito bem Para entender o que está acontecendo Aparentemente aquilo que eu disse É o que está rolando No campo de batalha Que o Yuta não está conseguindo Controlar o corpo E as técnicas do Gojo Com maestria Com a mesma maestria Que o próprio Gojo fazia Ele está ali se saindo bem Porque o Sukuna está muito cansado E parece que o Sukuna No corpo ali original Realmente é muito mais forte Muito mais rápido E consegue lutar muito melhor Mesmo usando apenas um braço Porque o Akara só tem um braço Para lutar E ainda assim Deu uns porradão na cara Do Yuta Gojo, galera E o motivo dessas sete páginas Também vem explicado No rodapé do capítulo 262 Eles dizem que Jeje Kutame não conseguiu Completar esse capítulo Porque ele caiu doente Caiu de cama E não está conseguindo Trabalhar, tá? Então aparentemente Só teremos o Jutsu Kaze Daqui a três semanas Meu Deus do céu O cara vai comer minha mão No braço Vai ficar só o cotoco Do cotovelo só Até o dia 30 de junho Que é quando sai O capítulo 263 De Jutsu Kaze Ou a continuação, né? O restante do capítulo 262 Pelo que nós vimos aqui Ele não conseguiu Completar esse capítulo Beleza, galera? Até tem uma página vazada Lá no Truíta Não sei se é real, tá, galera? Se é o Jeje Kutame Parece os traços do Akutame Mas como nós sabemos Os Japas são casca grossa Para imitar os traços Dos autores Que nós tanto amamos, tá? Mas tem essa capa aqui Que seria a suposta Página 10, tá? A gente vê aqui O Sato Yuta, né? Lançando o vazio infinito Enquanto o Sukuna Invoca o general divino Sila Mahoraga Não sei, como eu disse Se é realmente Uma página oficial Mas, galera O traço está bem parecido E isso confirmaria O vídeo que eu fiz Para vocês Essa semana Sobre a capa Sobre aquela arte Colorida de Jeje Kutame Mostrando o Sukuna Com o leme do Mahoraga Em suas costas Estando o Sukuna Na sua forma original Coisa que não tinha Acontecido ainda Na obra até agora Eu ainda acho Que o Sukuna Pode usar, sim As 10 sombras E o Mahoraga Não foi destruído Vamos ver aí Depois do dia 30 de junho Melhor dizendo, né? O próximo mês em julho O que vai rolar O que vai acontecer de verdade Nesse mangá de Jutsukais Que eu falava pra você Tá complicado Tá difícil Jeje Kutame Meu Deus Termina essa obra Ou não termina Não sei o que vai acontecer Vamos deixar os comentários Aqui embaixo Bater um papo Aqui Expandir esse domínio Do canal Tonerd Pra nós entender melhor O que aconteceu Nesse capítulo Será que a Rika Vai deixar barato Aí a morte Do seu amado Yutokutsu Ou vai brotar No campo de batalha Não sei, galera O que vai acontecer Mas eu sei que sim O capítulo vai demorar Pra sair Mas não se preocupe Tem muito vídeo Pra sair aqui no canal E você não vai ficar Órfão de Jutsukais Não, beleza? Então se você chegou Até aqui Larga like nesse vídeo E já se inscreve No canal Tonerd Com um sininho Ativado Que isso dá uma moral Gigante pro canal Não sai sem se inscrever não Não custa nada pra você Mas ajuda muito O meu trabalho aqui Que tô sempre trazendo Novos conteúdos Pra você curtir desse lado Beleza, galera? Vou deixar dois vídeos Na tela final Tão muito brabos Vale a pena assistir E é isso Esse é o fim do vídeo Obrigado por permanecer Até aqui E valeu! Caraca, já é fim Nossa, mais três semanas Agora sem Jiu Jitsu Vai ser osso, hein? Se uma semana A gente já fica agoniado Imagina três semaninhas Caramba, vai ser difícil, hein? Vai ter que meio esquecer, velho Vai ter que ficar, tipo Esquecer Jiu Jitsu E pensar que vai voltar Só no que vem Verdade Pra se conformar logo Pelo menos Acabou no hype Assim, podemos dizer, né? Porque algo está pra acontecer Então Eu acho que Não sei se o Yuta morre Se não morre Enfim Tá bem complicado Mas também eu acho que Esse negócio dele Não conseguir controlar o corpo Já era um pouco esperado Só que também Ele está lutando Com o corpo do Satoru Agora Pra valer Eu digo 100% Porque apesar do treinamento Treinamento é um treinamento Na prática é na prática Então Acho que até ele se adaptar Acho que até ele se adaptar Precisava mostrar um pouco Que não foi tão fácil Que ele só Pegou o corpo ali Do Satoru Já conseguiu se adaptar Acho que se fosse assim Ia ser meio estranho, né? Mas gostei muito desse capítulo Pena que foi rápido Os capítulos de hoje Os capítulos de hoje Não, essas pequenas páginas de hoje Mas veremos aí O que nos espera Então daqui a três semanas Verdade, meus amigos Vamos ter que esperar aí Três semanas aí Gostei do capítulo E como ele falou Como o Gila está doente Então infelizmente Vamos ter que esperar aí, né? Só que Mano Como eu queria Que ele já tivesse deixado Guardado vários conteúdos, né? Pra ir soltando Se, né? Caso acontecesse Alguma emergência Mas velho Agora esperar até dia 30 Vai ter que esquecer Fingir que Só ano que vem Senão você Todo mundo vai ficar Pirado a cabeça Verdade E eu acho que ele vai morrer No próximo Luta, você acha que morre? Acho que ele morre Acho que ele não vai aguentar não Bom, deixa aqui Deixa aqui nos comentários Então a sua aposta Eu tô chocada Se o Mahoraga voltar, cara Porque realmente A luta tá bem favorável Aí pro lado do Sukuna Derrota o Mahoraga Ele consegue trazer O Mahoraga de volta Do nada ele descobre Alguma técnica Lembra de alguma técnica Então tá sendo aí Bem difícil Mas vamos ver aí, né? Verdade Como é que vai ser Os próximos capítulos, gente E saindo desse vídeo Meus amigos Passam lá no canal de vlog Que tá muito top, beleza? Esse link tá aqui fixado Verdade, gente Espero que vocês tenham gostado E a gente se vê então No próximo vídeo Tchau